Oi, gente! Eu vou gravar aqui um guia básico, tá? E os ingênios, que eu tô recebendo umas perguntas lá na... aqui no YouTube e lá na fanpage também, a respeito de como fazer, passar fio... Enfim, eu vou tentar fazer aqui, passar pra vocês, até porque eu mexi muito pouco nela, então, também não entendo muito e não sou o costureiro. Mas eu vou tentar auxiliar aí quem está com dúvidas, ok? Então, vamos no início. Boa parte das dúvidas está aqui, ó, nessa peça aqui. Aqui, na verdade, são duas. Essa é o tensor pra você carregar a bobina, o disco tensor da bobina, e aqui é o tensor da linha. Você vai passar a linha aqui, tá? Então, eu usei o cone que tá aqui atrás, passei... vou tirar isso aqui... Passei por aqui, ó. Se eu quiser encher a bobina, eu vou passar a linha... Por baixo do disco, acho que não deu pra pegar, mas é aqui no disco, ó. Você vai passar aqui por baixo e só. E vem pra cá pra encher a sua bobina, tá? Pra você encher a sua bobina, você tem um furinho aqui, né? Ó, tem um furinho aqui. Você vai passar a linha por dentro... Puxar... Puxar... Um tantinho... Eu costumo dar umas voltas... Tá? E ponho lá no enchedor de bobina. Eu utilizei a de ferro também na máquina... E... Deu certo essa daqui, ó, de ferro. Mesma altura, eu utilizei... Ó. Opa! E deu certo, tá? Não tive problema, não. Então, eu vou colocar aqui. Então, já coloquei aqui. Vou puxar pra cá. Volante, você puxa pra frente também. Seguro o fio que você puxou. Vou levantar aqui. E dá... E pisa lá no pedal. Enchei. Pra minha máquina tá desligada. Liga a máquina primeiro. Aí. Agora vai. E depois você pode soltar ou cortar. Ele vai enchendo sozinho. Ok? Como aqui eu não quero encher essa bobina, eu vou cortar. Volto aqui pro lugar. Volante, eu volto pro lugar. Agora eu vou tentar fazer bem devagar, porque a maior parte das dúvidas está aqui na passagem da linha. Então, eu vou voltar aqui, ó. Tô com o meu cone atrás da máquina. A linha que você traz pra baixo dessa peça, ó. Você vai focalizar. É, não quer ir. Mas você vai fazer o quê? Vou ver aqui. Uma coisa aqui pra ver se ele dá um foco. Aí. Fica aí. Então, agora eu vou pegar a linha por baixo desse negocinho aqui, dessa pecinha aqui, ó. Por baixo. Você traz a linha por esse rasgo que tem aqui e passa por baixo desse tensor. Ok? Ó, eu vou de novo. Traz a linha por baixo desse rasgo que tem e por baixo dessa pecinha de metal aqui, tá? Tá passada. Aí. A bagunça. Você vai passar a linha, vai trazer aqui pelo tensor e puxar aqui embaixo. Vou desligar aqui. Essa pecinha, ela tem uma fenda aqui, certo? Então, você vai trazer a linha da direita pra esquerda. Ok? Então, passou por baixo. Vou pegar com a mão direita aqui. Vai passar por baixo. Vai subir sua linha. E dentro da fenda, você vai passar da esquerda pra direita até você sentir que pegou aqui, ó. No ferrinho. Ó. Ela tá. Então, puxei aqui, tá? Então, aqui embaixo. Aqui, ó. Tá vendo aqui? É outro guia que você também utiliza. Você passa a linha aqui também. Tá? Então, eu tô aqui com o guia. E aí. Passar. Não derrubar o celular. A linha de frente para trás. Pronto. Aqui, você já passou a sua linha. Tá? Vamos lá. Dica. Eu vi num vídeo, eu só não lembro o canal que eu vi. Aqui tem o painel dela. Aqui é a sugestão da largura do ponto. Tá? Que é a sugestão da largura do ponto dela. Eu costurei até com as tex com ela essa semana. Fiz uma brincadeirinha. Então, aqui, o ponto reto, ele sugere de 1 a 4. Esses demais pontos aqui, de 0,5 até 4. Se eu consigo fazer um embolado aqui. E aí, sucessivamente aqui. Da mesma forma aqui. Tá? Aí, uma dica bem bacana que eu vi foi o seguinte. Se você aqui colocar no 3 e for fazer uma costura reta, por exemplo, você coloca aqui no 3 também. Tá? Coloca no 3 também. Ela tava... Eu tava colocando nesse ponto aqui essa semana passada e tava instalando a máquina. E aí, não é bacana. Então, assim, é pegar pano, é fazer teste mesmo, anota num caderninho, inventa aí. Que pra conhecer sua máquina mesmo, você vai gastar muito tecido. Até você pegar o jeito. Foi iniciante igual eu, né? Pra quem não sabe, ela abaixa os dentes aqui. A minha é aqui. Você troca. Troca rápida de sapato. Eu tô com a bobina já aqui dentro. Agora, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Caixa de bobina e a bobina aqui. Então, você pôs a sua linha aqui dentro. Passa. Aqui tem uma fenda. Você passa por dentro. Tá? Tá livre, não tá preso, ó. Uma sugestão também, dependendo da linha que você tá utilizando, você pode. Eu fiz isso com a lastex. Eu abri aqui, porque isso aqui também é tensor, tá? Então, eu abri aqui pra deixar mais livre pra lastex poder vir, tá? Eu vou fazer uma costura depois com lastex pra vocês verem. Gente, eu não sou profissional, tá? Eu sou iniciante aqui com vocês aí também. É só o que eu aprendi aqui. Então, eu coloquei aqui. Agora foi. Então, eu coloquei aqui. Vou levantar o pé calcador aqui. Fazer o fio pra baixo. E puxar o fio da bobina. Ele veio. Dois fios aqui. Ó. Preto e o branco. Quando você vai costurar, você passa os dois aqui pela sapata, passa pra trás. Uma amostrinha de tecido aqui, eu vou fazer pra vocês verem. Então, aquilo que eu falei. Eu vou escolher o ponto 1 aqui, que é o reto. Tá na tensão 3. Largura do ponto 3. Ok? Vou descer aqui. Vou descer aqui. Só um momento. Tô de novo aqui. Vou descer aqui. Ela faz costura com agulha dupla, mas acredito que é só na reta, viu? Porque... Não ficar... For zigue-zague, acho que já não vai. Mas ela aceita agulha dupla também. Então, vamos lá. Já dei uns pontinhos e agora... Ó. Vou mudar aqui. Depois no ponto... 5. Então, o 5 pede do 0,6 até o 4. Então, aqui eu tô no 3. Tensão 3. Então, tá ok. A tensão dela, pelo que eu vi, vai até o 9. Pera aí. O ponto que me deu dor de cabeça. 10. Vou escolher o 10 aqui pra vocês. No 11. 10. Vou colocar no 4. Tensão 4. Claro que esse ponto não se costura nessa parte, né? E ela é rápida, ó. Até o final, vai. Agora, eu vou tirar aqui. Puxar a alavanca. Ó como tá o ponto dela. Ó. Isso aqui é a parte de cima. Ó. Ó. E... A parte de baixo. Tá? Então, tá certinho, ó. Não tá solto o ponto. Deixa eu ver aqui, ó. O ponto não tá solto. Ó. Pode olhar. Firme. Não passou pra cima. Então, aqui é a questão de você fazer teste, regular a sua máquina aí da melhor forma possível. Anota os panos que você tá utilizando. Esse aqui é tricoline. Que eu tô fazendo teste. Tá aí. Eu vou fazer agora com a lastex pra vocês verem. Então, como vocês podem ver, a lastex, ó. Tá? Eu enchi a bobina do mesmo jeito. Eu passo aqui, já soltei o disco do mesmo jeito, tá? Soltei aqui um pouquinho. E enchi a bobina do mesmo jeito. E nós vamos puxar daqui de baixo do mesmo jeito. Vou pôr na 1. Barulhão que faz. Então, vou puxar. Ó. Veio. Dá pra ver direitinho? Mas veio, ó. Passei. Tá? Ó, a lastex tá lá pra trás. Vou baixar o calcador. Dá uns dois pontinhos aqui. E vou fazer a reta. Vamos lá. Meio torto, né? Só pra demonstrar. E eu não mudei nada do tensor aqui, ó. Tô no quatro. E no quatro. Tirar aqui pra vocês verem. E, ó. Aqui. Ó. Passei uma costura só de lastex, ó. Aqui embaixo é lastex. Então, é isso. Não precisa ter medo de mexer na máquina. É fazer teste mesmo, tá? Ó, faz o teste, brinca na sua máquina, usa tecido, anota no caderno. Que vai dar super certo aí você e a sua amiga aí. Porque a máquina tá aí pra ser sua amiga. Ela tá aí pra te ajudar. Tiverem mais dúvidas, pode deixar aí nos comentários. Agradeço aí quem tá assistindo. Muito obrigada. Não esqueça seu curtir. E se não for inscrito, se inscreva aí. Ok? Obrigada.